Imposto do Samba Mas você vai sempre adiando Meu amor, assim já é demais Volta a viver toda a sua alegria Não dê lugar para a nostalgia Vá procurar um novo amor, um novo amor Volta a viver toda a sua alegria Não dê lugar para a nostalgia Vá procurar um novo amor É isso aí gente, encontro do samba de novo Voltando desse intervalo maravilhoso Agora aqui com a caçula do samba A escola Imperatriz Leopoldense Que foi fundada em 15 de abril de 1995 Suas cores são vermelho e branco Igual a Imperador do samba O seu símbolo é três leões e uma coroa É isso presidente Raul? É isso aí Seja bem-vindo aqui no encontro do samba Antes de agora começando aqui no encontro do samba Eu queria exaltar aqui Dá uma fechadinha aqui por favor O belo trabalho que a Imperatriz Leopoldense Já está fazendo Chegando no grupo especial já nesse momento Já queria exaltar esse trabalho E essa nova criação Seja bem-vindo aqui no encontro do samba, presidente O prazer é nosso O prazer é da comunidade da feitoria Da Imperatriz Leopoldense Eu acho que a Imperatriz está focada Há quatro anos No objetivo que é Estruturar e colocar ela Na elite do carnaval de Porto Alegre E teve sucesso aí no último carnaval Na segunda colocação do Do grupo intermediário A Credenciando ela e estar Na elite do carnaval Chegando para ficar Como diz o nosso samba E a Imperatriz Eu tenho um carinho Por vocês que a gente sabe Que a gente tem uma amizade muito grande Principalmente meu amigo Gustavo Carioca Gaúcho Gaúcho Carioca Várias vezes veio para cá Ficou na minha casa Meu amigo, meu parceiro Gustavo Seja bem-vindo aqui no encontro do samba Tu que está fazendo parte Já pelo segundo ano Dentro da escola E tocando o carnaval Como é que está sendo para você Esse convívio aqui no sul Que já está mais aqui do que no Rio de Janeiro Com certeza Vinícius Aqui já me sinto em casa no sul É muito bom É muito gratificante Estar fazendo esse trabalho Em Porto Alegre Pelo terceiro ano já E pelo segundo ano na Imperatriz E como você falou A gente faz amigos Tenho você como um grande amigo meu Vai no Rio de Janeiro Fica lá em casa Eu venho aqui Fico na tua casa Tu vai para o Rio Deixa a chave do apartamento comigo Então Cria amizade Que é o mais importante de tudo E muito trabalho Conseguimos colocar a Imperatriz No grupo especial E agora é focar Mais do que nunca Para mantê-la no grupo especial em 2014 E para mantê-la no grupo especial em 2014 Como é que está sendo o trabalho Feito o trabalho Porque a gente sabe que A gente começa já numa dificuldade Sendo a primeira escola a desfilar Abrindo o carnaval Então E a escola é de longe também Não é da grande Porto Alegre Não é de Porto Alegre Como é que está sendo Desenvolvido esse trabalho Para chegar no dia do desfile E não ter aquele problema de Pô, faltou fulano da ala Faltou ciclano e tal, tal, tal Nós estamos montando uma logística já Desde junho Com as alas Em relação a essa parte De horário De concentração De tudo isso De ônibus De saída de ônibus Para não ter esse tipo de problema Pois como é longe A gente sabe toda essa dificuldade que tem Pela distância que é Para não ter nenhum tipo de problema E percalço durante o trajeto Até Porto Alegre No dia do desfile Entendeu? Então Nós vamos vir com 18 alas São 10 alas da comunidade Tem algumas alas de fora Também distantes Então a gente está trabalhando desde junho Em relação a parte de ala Para não ter esse tipo de problema Eu sei que a escola também está fazendo Presidente Um grande trabalho dentro da comunidade Trazendo a comunidade para dentro da escola Como é que é esse trabalho que vocês estão fazendo lá? O trabalho ele começa na base já A gente desenvolve dois projetos sociais Junto com a Unicinos O nosso PEI É o projeto de esporte integral E mais o AEV É um projeto de cidadania Juntamente com o judô Então isso é um trabalho que acaba trazendo E conquistando a comunidade Porque de uma forma ou outra A comunidade acaba entrando dentro da escola de samba Por algum interesse E quando chega aqui e vê o nosso produto Ele se encanta e não sai mais Então é uma estratégia gostosa Temos também lá a equipe do Coab Feitoria A equipe de futebol do bairro Que hoje a sede do Coab Feitoria É dentro da escola de samba Estamos vindo com uma aula de quase 100 pessoas Dentro da comunidade Então isso é muito importante Originando de um time de futebol E a criança Como carro-chefe Como eu já falei aqui Em outras edições do programa São 60 crianças Três vezes por semana Então isso é muito importante E outras ações que a gente tem lá Como sopão comunitário Muamba de Natal Muamba de Páscoa Enfim, todo esse conceito E agora, pegando o gancho da logística Ficamos muito contente De inaugurar ontem a BR-448 Que vai desafogar um pouco a 116 Dando um pouquinho mais de tranquilidade Para essa chegada na sexta-feira da Leopoldense Que é um feriado As pessoas indo veranear Enfim, aquele negócio todo Então desafoga mais Segundo a imprensa 40% da frota Vai desaguar para a 448 Então isso também nos dá uma expectativa De uma tranquilidade melhor Para a chegada no Porto Seco Às 9h40 E presidente, vocês estão fazendo um grande trabalho Eu já mostrei um dos trabalhos aqui E vocês estão fazendo uma coisa inédita Dentro do Carnaval de Porto Aéreo Conseguiram trazer o Xande Do Revelação Para ser um dos compositores do Samba Como é que foi essa parceria Chegou até o Xande do Revelação? Olha, o diretor do Carnaval, Gustavo Iniciou aqui falando de amizades Assim como ele tem uma amizade contigo No estado do Rio de Janeiro Seu habitat Ele tem amizades Como a gente consegue ter esse tipo de relação É mais fácil as coisas acontecerem Então o Xande Por intermédio de algum amigo do Gustavo Se tornou amigo do Gustavo E o Gustavo naturalmente fez o convite Para o Xande Vim compor o nosso samba Então acabamos tendo sucesso Em aceitar E hoje temos aí uma obra maravilhosa Juntamente com o Salgueiro Que você queria Como gostou das duas escolas Então isso para nós Dá uma visibilidade tremenda Desse amigo Que através do Gustavo Eu conheci também que é o Xande Uma pessoa que hoje eu falo diariamente no telefone Como a gente se fala natural Apesar de ser toda essa personalidade do samba Isso que é importante A gente fazer amigos Antes de negócio Ter amigos Vamos escutar um pouco do samba Do samba do Xande Da rapaziada do Gustavo também Marcinho meu parceiro Meu amigo Meu irmão Grupo show por favor Se postar Vamos cantar o samba meu amigo Só se for agora Manda ver então Vamos simbora Alô Imperatriz Esse é o clima, esse é o clima, eu gosto assim, eu gosto assim Eu gosto assim Sou Imperatriz Sou Imperatriz Senhor Senhor, Senhor, Senhor Senhor dos Céus Pelo caminho venho nos guiar Nos passos da cultura milenar E até hoje E até hoje nos vacina E até hoje nos vacina Um mundo de riquezas Vamos celebrar a China Ouvir mente A flutuar Em plena harmonia Swing perfeito Vai contagiar Leões da peitoria Ouvir mente A flutuar A flutuar A flutuar A flutuar Harmonia Swing perfeito Vai contagiar Leões da peitoria Sonhando Sonhando Segredos e mistérios descendar O aventureiro cruzou terra e mar Na busca da sabedoria Sabores A arte em papel As cores bailando no céu O canto que envala o guerreiro E desperta o dragão Dragão O sol reluz Sob a grande maravilha O futuro se anuncia Conso do samba Pisa manso nessa dança Medece de mau caminho Faz passinho de criança E balança com carinho Que vários me tem Mildinho meu bem Mildinho Balança com muita elegância Na dissonância do meu cavaquinho Meu bem Bora brilho Mildinho meu bem Se tirar os peitos do chão Vem cantar no refrão Vem abrindo caminho Meu bem Bora legal Meu bem Mildinho meu bem Ser bem aceito Ser bem aceito pela imperatriz Do trabalho que a gente fez As notas que a gente tirou No grupo A A escola subiu em especial Então Tá tudo dando certo Graças a Deus Tá bem O pessoal não sabe de onde Você cantava antes Dá um pouquinho do teu serviço Da tua história Eu venho do carnaval do interior Na realidade né Muitos anos do interior Novo Hamburgo Estância Velha Montenegro Minha cidade onde eu moro E 2012 Eu tive a oportunidade de trabalhar Em Porto Alegre Na União da Vila da EPI Não como intérprete Mas foi a minha entrada no carnaval de Porto Alegre Não como primeiro Não como primeiro No carro de som No carro de som Onde eu vim aprender muito Muita gente Fiz amizades O cara que eu só conhecia pela TV Hoje é meu amigo E É bacana O grupo que eu trabalho As pessoas que trabalham comigo São grandes amigos Então Estou feliz Bem feliz Queria te desejar toda a felicidade do mundo Que vai abrir lá a avenida pra gente Manda a voz Que essa garganta de ouro que tu tem aí Exagero Valeu Obrigado pela presença Presidente Presidente Raul Meu amigo Gustavo Imperatriz Leopoldense Como vai vir pro desfile? Quantas alas? Carros alegóricos? Alguma coisa que pode Dizer aí pra gente Já ficar esperto O pessoal sentir a escola na avenida Vou deixar pro Gustavo Barros Relatar Como é Leopoldense Vem Ele dá um segredinho aí pelo amor de Deus É não Não tem muito segredo não Não tem mistérios e Conta pra gente aí Gustavo então Vamos vir com 18 alas Quatro carros alegóricos Tem duas áreas fotografadas com o pessoal do Natal Luz de Gramado Entendeu? Então Vamos trazer algumas coisas referente Da China mesmo Que é oriundo da China Então vai ser um carnaval bem diferente Bem colorido E tenho certeza que nós vamos conseguir Manter a escola no grupo especial ParalAK Usica Obrigado.